Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 3 de setembro, o Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre futebol como o torcedor gosta. Vamos aos sacos do programa de hoje. Atlético empata com Corinthians e foco agora em vencer as duas partidas dentro de casa. Cruzeiro empata com Inter e Mano Menezes reclama da arbitragem. América perde em Salvador e fica próximo da zona de rebaixamento. E se muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e convidamos você a participar com a gente aqui, para fazer interação entre você e os nossos comentaristas. Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Explica ao pessoal de casa como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, participe com a gente nesse Bate-Papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038. Ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então, participe com a gente, querendo saber o que você achou do resultado do seu time no final de semana. Mande a sua mensagem e contamos com a sua participação. Pois é, e aí, Ana? O que você achou dos resultados dos mineiros aí no final de semana? Pois é, achei péssimo todos os resultados. Todos? Todos, todos, todos. Empate com o Atlético lá. Você, sexta-feira, deu palpite com o Atlético empatar. Falei que até empate para Cruzeiro e para o Atlético. Os dois realmente empataram. Mas a essa altura do campeonato, eles precisam de vitórias se quiserem, pelo menos, se manter entre os seis primeiros da tabela. E o América também, se não tomar cuidado, daqui a pouco chega próximo lá embaixo. Então, é uma hora de alerta e que os times, todos três, precisam de uma vitória urgente. Tá aí, vamos falar sobre isso aqui no programa. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. E temos também hoje, vamos sortear o DVD, esqueci, Ana. Tem o DVD e o CD do Chevette Hatch, da banda Chevette Hatch. Vamos sortear e vamos bolar numa pergunta para a gente fazer, para o pessoal poder concorrer aí. O Léo Gomid vai falar qual vai ser a pergunta. Ele vai pensar numa pergunta aqui e o pessoal vai responder. Vamos falar hoje sobre esse empate do Cruzeiro. Rodada do meio de semana, o Atlético empatou. Tem desfalques aí para poder pegar o São Paulo, líder do campeonato. Vamos falar da rodada também. E o América, agora começou a ficar próximo à zona de rebaixamento. Mas começamos aqui com o Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Breno. E aí, Cruzeiro empatou dentro de casa. É um time na Copa do Brasil? É um time na Libertadores? E no Brasileiro é outro time? É por aí? É, o Cruzeiro alterna muito no Campeonato Brasileiro. E até acho que o Cruzeiro fez uma boa partida. Conseguiu pressionar o Internacional nos primeiros minutos. E também teve um erro de arbitragem, que é preciso levar em consideração. O Cruzeiro tem feito poucos gols no Campeonato Brasileiro, um dos piores ataques. Dessa vez conseguiu fazer um golzinho, mas o Arthur anulou para mim incorretamente. Paulo Roberto Prestes, você estava preocupado sexta-feira. Aliás, sempre quando tem jogo da Atleta, você fica preocupado. Mas aí empatou contra o Corinthians lá, você ficou mais tranquilo? Deu para poder dormir sossegado no sábado da noite? Olha, pelo resultado de jogar contra o Corinthians em São Paulo, lógico que o empate é sempre um resultado bom. Mas pelo futebol apresentado, principalmente no primeiro tempo, o Atlético deixou muito a desejar, né? O Atlético não teve coragem de encarar o Corinthians, de vencer o jogo, de querer chegar algo a mais nesse brasileiro. Parece que ele fica satisfeito com... E outra coisa também, que assim que no gol do Corinthians, houve para mim duas falhas ali de corpo mole. Primeiro o Maidana, foi mole na jogada e depois o Fábio Santos não chegou junto no atacante do Corinthians, tal do Pedrinho, né? O Atlético, infelizmente, é isso que acontece. A gente cobra aqui muito sempre essa, assim, sabe? A afirmação do time, de alguns jogadores, de questionamento dessa cobrança que não chega nunca. E o Atlético vai mantendo esse empatezinho aqui, perde lá e vai levando o campeonato desse jeito. Vamos falar mais sobre esse jogo daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Leogomito, seja bem-vindo. Você vai formular uma pergunta, não vai? Eu já formulei para você. Obrigado. Vou te ajudar. Ó, quem responder aí, quais são os três indicados pela FIFA como melhor jogador do mundo? Ah, essa é boa, hein? Já vou adiantar aqui, um é o Cristiano Ronaldo. Os outros dois. Só aí, responder dois nomes. Você foi no nome mais fácil. Não, a pessoa agora tem os dois mais complicados aí para poder lembrar. Manda sua mensagem aí, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. A Ana vai ver lá, responde aí, quais são os três indicados aí para melhor jogador da FIFA no final do ano. Primeiro que acertar leva um DVD e um CD da banda Chevette Hat, melhor música dos anos 80. aí para vocês. Leogomito, América, te decepcionou? O Vitória agora diz que o Vitória é campeão mineiro, porque está ganhando dos mineiros todos. Ninguém ganha do Vitória? Boa tarde, Breno. Boa tarde, pessoal de casa, ao Paulo, ao Vinícius. Ah, mas o América é muito prejudicado, né? Por conta da expulsão do Rafael Moura, né? Jogar com a menos nunca é interessante, ainda mais desde a primeira etapa, né? O América que já tem algumas limitações e aí acabou ainda mais prejudicado por conta da expulsão, né? Mas se a gente for analisar friamente, não é um resultado tão drástico assim para o América. Está certo que perdeu para um time que tem o mesmo objetivo que ele, que é a permanência na Série A, né? Mas eu acho que é passivo de recuperar já na quinta-feira contra o Vasco. Vamos dar uma conferida então nos resultados do final de semana aí do Campeonato Brasileiro. Está aí, ó. O Grêmio meteu 4x0 no Botafogo, com direito a um gol do Jael, descavadinho no pênalti, quase matou o Renato Gaúcho do coração. O Vitória venceu o América por 1x0. E o Santos, hein? Foi lá no Maracanã, hein, Paulo? Ressuscitou o Gabigol. Três gols do Santos. 1x1 o Atlético-Corinthians agora, sábado de manhã. Para mim, essa foi a grande surpresa. Não sei se vocês viram o jogo. O Flamengo perdeu para o Ceará. O Flamengo cansou de perder gol, Vinícius. Cansou. É, acompanhei a partida. O Ceará foi lá uma vez. Faltando um minuto para acabar o jogo, fez o gol. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Bahia perdeu de 2x0 para o Atlético do Paraná. O Sport venceu o Paraná por 1x0. São Paulo e Fluminense. Esse jogo também, eu vou te falar, hein. O líder empatou 1x1. Com direita, um gol contra, bizonho. Expulsão do Diego Souza. Expulsão. Cruzeiro 0x0 com o Inter. E à noite, lá, o Palmeiras. Filipão, hein. 2x1 na Chapecoense. O Filipão, firme e forte, ressurgindo o Palmeiras, hein. Algum resultado aí, que surpreendente, fora esse que eu falei do Ceará e Flamengo, não? Não, acho que ficou o do Grêmio, 4x0. Ficou um pouco pesado, né? Achei demais. Mas o Botafogo também tem um time muito limitado, né? E o empate do São Paulo, que eu fiquei secando o jogo o tempo todo. Apesar do Vasco não estar bem, né? Acho que pode ser considerado uma surpresa o Santos a 3x0, né? Em pleno Maracanã. Em pleno Maracanã, é verdade. Bom, o América foi salvador no sábado. Perdeu de 1x0 para o Vitória. Vamos conferir aí os melhores momentos do jogo. Como o Léo Gomes disse aí, já começou com essa expulsão aí do Rafael Moura. Uns 15 minutos. 15 minutos de jogo. Aí tira qualquer sistema, né? Ficado, né, Vinícius? É. E a expulsão, para mim, foi justa, né? O Rafael Moura foi muito irresponsável no lance. Jogador experiente. Não pode dar uma bobeira dessas. Mas confiar no árbitro. Tudo bem. Foi rigoroso? Foi. Mas o Rafael Moura também foi muito imprudente. Aí complicou todo o sistema de jogo do América. E até tentou se defender. O gol do Vitória foi até um golaço. Agora vai ter que recuperar adiante do Vasco. Pois é. Agora, Paulo, a gente comentou aqui na sexta-feira, né? Era uma chance do América dar uma escapulida. Tá lá o América, 3 pontos, a zona de rebaixamento de novo. Contra o adversário direto. E o Vitória, a pior defesa do campeonato. Aí não toma gol contra o Atlético, não toma gol contra o América. A gente fala, né? Esse time mineiro parece que gosta de ressuscitar, né? Impressionante. Mas ficou óbvio, né? Que essa expulsão prejudicou totalmente o esquema. Igual o Léo falou aqui. O América já é um time um pouco limitado, com todo o respeito do mundo e tal. Mas a gente sabe que joga por uma bola no jogo. E aí você perde um jogador com 15 minutos, cara. Aí realmente prejudicou demais. E além do mais, o América segurou o Vitória. Até nesse lance do gol aí, que eu achei um pouquinho meio falha do gol. Eu acho que ele quis agarrar a bola firme e ele tinha que ter espalmado ela. Eu acho que a intenção foi essa. Aí eu acho que houve esse pequeno erro. Mas eu acho que foi um resultado dentro do esperado pela expulsão que teve. E o Adilson, né, Léo, durante o jogo, tentou de tudo, né? Porque ele colocou Robinho, Wesley Pacheco, Marquinhos. Ele acabou com três atacantes. E mesmo assim, não adiantou. É, meio que partiu para o tudo ou nada, né? Mas o Vitória marcou o gol no segundo tempo. Até foi um jogo meio que parecido com o que o Vitória tinha feito contra o Atlético, né? Fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. E aí acabou marcando só na etapa complementar, quando caiu um pouco de rendimento, né? Mas jogar com um a menos, você, como eu falei aqui, já tem a limitação técnica. O Adilson até tentou dar um pouco mais de velocidade depois, né? Com o Marquinhos, com o Wesley. Mas insuficiente, né? Mas eu acho que não é um resultado para desespero ainda. Ainda não, né, Breno? Porque um a zero. O jogador a menos, né? O Atlético foi lá semana passada e... Jogar na Bahia, o clima é quente, né? Jogar com a menos. O Atlético foi lá semana passada e perdeu também. O Atlético tem a sexta colocação. Não tem argumentos para poder dizer do resultado. Agora uma coisa, não tem como escapar. Ficou agora três pontos só da zona de baixamento. Então, tem que ganhar do Vasco. É, mas os times que estão lá embaixo, pelo menos para mim, eles estão tendo um desempenho pior do que o América. O Ceará está começando a sair, Léo. O Ceará está começando a vencer. Mas, missão difícil. Agora eu vou te falar, o América pega o Vasco, o Vasco numa pressão, né? Que o treinador perdeu de novo. Mas aí o América pode tirar proveito disso, né? Porque o Vasco tomou três em casa. Não dá para o Vasco vir aqui e jogar, por exemplo, como ele jogou contra o Atlético. Fechadinho lá atrás e jogando por uma bola. Não dá. Ele vai ter que sair um pouco mais para o jogo. Pela situação dele, pelos últimos resultados. E aí eu acho que é onde o América pode tirar proveito. É, nós já falamos aqui, Paulo, não adianta. O América tem que fazer o deverzinho de casa. É, isso aí. Esse jogo contra o Vasco tem que vencer. Porque se não vencer, já começa aí, de repente, voltar para a zona de rebaixamento, aí fica aquele martírio. Aí fica complicado. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego? Com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiali.com.br Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiali é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiali tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí, está afim de correr atrás, de crescer na vida? Então a Mundiali é para você. Acesse o mundiali.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal. Se está precisando de um emprego, mande seu currículo para mundiali.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Então sai daí!